Jean Freire. Vamos acompanhar. Ata da 17ª Reunião Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 14 de junho de 2022. Presidência do Deputado Agostinho Patrus. Às 10 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, a Presidência declara aberta a reunião. O deputado Carlos Pimenta, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em segundo turno, da proposta de emenda à Constituição 53 de 2020, e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada a proposta de uma emenda do deputado, delegado Aligrilo, e outros, que recebeu o número 1. E, nos termos do inciso 3º do artigo 201 do Regimento Interno, encaminha a emenda com a proposta à Comissão Especial para aparecer. Anunciada a discussão, em torno único, do projeto de lei 3.723 de 2022, e tendo esta sido encerrada, a presidência suspende a reunião por 20 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, vêm à mesa e são deferidos pelo presidente, cada um por sua vez. Requerimento dos deputados. André Quintão, solicitando a votação destacada das emendas nº 77, 80, 81 e 93. E Gustavo Santana, solicitando a votação destacada da emenda nº 97 e da subemenda nº 1 à emenda nº 24. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez. O projeto salvo emendas, subemendas e destaques. E as emendas e subemendas comparecer pela aprovação, salvo destaques, prejudicando as emendas nº 1 a 5, 12 a 14, 16, 18, 22, 25, 26, 32, 33, 39, 41 a 48, 50, 55 a 58, 60, 62, 75, 78 e 79. Nesse passo, é submetida a votação nominal e aprovada a subemenda nº 1 à emenda nº 24. Essa prejudicando as emendas nº 24 e 74. Ato contínuo, é submetida a votação nominal e aprovada a emenda nº 97. Após o que, são submetidas a votação nominal e rejeitadas as emendas de nº 7, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 27 a 31, 34 a 38, 40, 51 a 54, 59, 61, 63. Na sequência, são submetidas a votação nominal e rejeitadas, cada uma por sua vez, as emendas nº 77, 80 e 81. Anunciada a votação da emenda nº 93, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Elita Arquini, após o que é a referida emenda submetida a votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovada em turno único, o projeto de lei nº 3.723, de 2022, com as emendas de nº 6, 8, 11, 20, 49, 66, 94 a 104, e com a subemenda nº 1, as emendas nº 1, 3, 4, 12 a 14, 16, 18, 22, 24, 33, 39, 41, 44, 60 e 62, tendo sido a emenda nº 82, retirada pelo autor. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de resolução nº 178, de 2022, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada, tem a discussão encerrada. Submetida a votação nominal, é o substitutivo nº 1 aprovado, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de resolução nº 178, de 2022, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei complementar nº 72, de 2021, faz uso da palavra para discutir a matéria o deputado Guilherme da Cunha, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Isso posto, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto quatro emendas da deputada Ione Pinheiro, que receberam os números 1 a 4. E nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do Regimento Interno, encaminho as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para aparecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 75, de 2021, e tendo esta sido encerrada, o presidente suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do governador do Estado, encaminhadas por meio da mensagem nº 202, de 2022, que receberam os números 1 e 2, e foram incorporadas no parecer da Comissão de Segurança Pública, e serão arquivadas nos termos do inciso 4 do artigo 180 do Regimento Interno. A seguir, é o substitutivo nº 2 submetido à votação nominal e aprovado, com 57 votos a favor e nenhum contra, prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar nº 75, de 2021, na forma do substitutivo nº 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar nº 83, de 2022, faz uso da palavra para discutir a matéria do deputado Guilherme da Cunha, após o que tem o projeto e sua discussão encerrada. Nesse passo, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas da deputada Ione Pinheiro, que receberam os números 2 e 3, e, nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto da Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Ato contínuo é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 3.324, de 2021, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 3.766, de 2022, e, tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas da deputada Ione Pinheiro, que receberam os números 1 e 2, e, nos termos do parágrafo 2 do artigo 188, do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto da Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Cristiano. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, dou a por aprovada. Com a palavra, deputado Charles Santos, para nas funções de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Obrigado, senhor presidente. Ofício número 834, de 2021, do presidente do Tribunal de Contas, comunicando a abertura de vaga para conselheiro desse tribunal, devido à aposentadoria do conselheiro Sebastião Eulvestio, publicada em 25 de novembro de 2021. Esta é a correspondência, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Charles. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, deputado Charles Santos. Boa tarde, senhor presidente. Novo deputado, doutor Jean Freire. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos canais de divulgação dos trabalhos da Assembleia, a todos os assessores, consultores, servidores desta casa. Senhor presidente, eu venho... Quero começar aqui a minha fala citando um sentimento que todos nós temos, que é a expectativa. todos nós carregamos, muitas vezes, na nossa vida, expectativas. Eu costumo dizer que expectativa, ela nasce de duas ações. Ou ela nasce de promessa, e daí muitas expectativas são frustradas, porque nem todas as promessas são cumpridas. E a expectativa também é aquela que nasce do compromisso. Quando existe compromisso, compromisso que é algo que quem é sério leva a cabo, e a expectativa é cumprida. Eu digo isso, senhor presidente, porque participamos hoje pela manhã de uma audiência pública aqui na Assembleia, promovida pela Comissão de Transportes e Obras Públicas, presidida pelo deputado Arte Bechir, a quem quero cumprimentar pela condução dos trabalhos. Esta audiência aqui faz parte do plano de trabalho do Assembleia Fiscaliza com o Fiscaliza Mais. E nós recebemos hoje o secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, o doutor Fernando Marcato. Também participaram da reunião o secretário adjunto da CEPLAG, o doutor Luiz Otávio, o defensor público, o doutor Paulo César Azevedo, representando o Ministério Público, o doutor Leonardo de Castro, e representando o Tribunal de Contas, a coordenadora Ana Carolina Macedo. A pauta da reunião desta audiência foi para tratarmos do andamento dos projetos de mobilidade previstos no acordo de reparação firmados entre a Vale e o Estado de Minas Gerais, em detrimento à tragédia de Brumadinho. Logo no início da fala, eu fiquei... Por isso que eu comecei falando sobre expectativa, eu confesso, senhor presidente, novos colegas, que fiquei numa grande expectativa porque, no início da fala, o secretário de Infraestrutura, o doutor Fernando Marcato, ao falar sobre os recursos que serão aplicados na reparação das estradas e nas obras que serão feitas em Minas Gerais por conta desse acordo da Vale, o secretário cita de antemão a MG 060. Ele aborda a questão da reparação e da obra que precisa ser feita na MG 060. O trecho que compreende Esmeraldas, a São José da Varginha. E o secretário trouxe para nós algumas informações que eu julgo pertinentes, importantes, trazê-las e registrá-las aqui nesta tribuna, nesta tarde. Até porque, como eu disse aqui, há uma expectativa muito grande, e não é de hoje, na população daquela região. Nós tivemos a oportunidade de conhecer em loco a situação vivida por aquelas pessoas. Na verdade, nós não conhecemos. Quem conhece é quem mora lá. Essa é a verdade. Porque não precisa chover muito para que a população daquela região fique isolada. Basta pouca chuva e carro não entra, carro não sai. Então, se nós imaginarmos aqui as necessidades mais básicas que as pessoas têm, elas não têm acesso quando há chuva, por exemplo. Se uma pessoa precisar de uma ambulância do SAMU, a ambulância não vai lá. Ela não consegue chegar para socorrer. As crianças que precisam se deslocar em ônibus escolares para escolas que estão em São José da Varginha, escolas que estão em Esmeraldas, elas simplesmente ficam sem aula. E isso não se repete há um, dois, três, cinco anos, não. São décadas. São décadas. Na primeira vez que nós estivemos lá na localidade, os moradores nos mostraram que, por várias vezes, sempre vem ali, vem o equipamento da prefeitura ou de outro órgão para limpar a estrada, preparar a estrada, muitas das vezes, sob a promessa de que a obra vai iniciar, o asfaltamento vai iniciar. Já houve, eu soube, inclusive, que governantes já foram ali muitas vezes e fizeram esta promessa. Daí, a expectativa vivida pelo povo daquela localidade. E que, infelizmente, tem trazido para eles grande desesperança. Grande desesperança. portanto, senhor presidente, hoje, ao ouvir o secretário Fernando Marcato, por quem tem o grande apreço pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu profissionalismo, eu fiz a seguinte indagação. A gente sabe que todo projeto que é feito, ele é sempre acompanhado de riscos. Riscos são previstos em qualquer projeto. até naquele que a gente tenha mais absoluta certeza de que vai dar certo. Mas existem riscos. E eu fiz justamente esse questionamento ao secretário das medidas do Estado, das medidas previstas em contrato, do contrato que está sendo construído, para se amenizar os riscos e para impedir que esta obra não seja concluída. Porque chega. Chega de anos e anos o tempo passando e a população ali passando por horrores, sofrendo horrores. E essa não é uma uma luta minha, é de vários parlamentares. Eu cito aqui, por exemplo, o deputado Sábio Souza Cruz, que há muitos e muitos anos também vem lutando neste sentido de melhorias para a AMG 060. Eu cito aqui o deputado Cleitinho, o deputado Mauro Tramonte, aliás, o deputado Mauro Tramonte esteve comigo em vários encontros. Cidade Administrativa estivemos juntos com representantes da localidade, estivemos com o doutor Jarbas Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, levando às demandas da população. Portanto, eu quero fazer um apelo aqui ao governo do Estado, quero fazer um apelo aqui à CEINFRA. Não vamos frustrar a expectativa da população daquela localidade, não. Pelo amor de Deus, são centenas de famílias, são inúmeras vidas, aliás, vidas que já se perderam ali, por não ter um atendimento adequado, por não ter um acesso adequado às coisas mais básicas, porque aquela estrada realmente, ela não condiz com aquilo que a população gostaria. portanto, fica esse meu registro pedindo encarecidamente que a expectativa da população, da localidade, dos residentes, da MG 060, não seja frustrada, que isso não seja uma promessa, mas seja, sim, um compromisso para atender aquela população. Eu quero fazer esse registro e, antes de encerrar, senhor presidente, doutor Jean Freire, caros colegas que nos acompanham, eu quero fazer aqui um convite, ainda dentro da Comissão de Transporte, já que estamos citando a Comissão de Transporte, que realizou hoje uma audiência pública do Fiscaliza Mais, eu quero reforçar aqui, fiz esse convite hoje lá na audiência e quero fazê-lo aqui de público. No dia 22 de junho, portanto, na quarta-feira da semana subsequente, a Comissão de Transportes e Obras Públicas da Assembleia de Minas Gerais, com o apoio das deputadas e deputados, realizará uma audiência às 14 horas e 30 minutos para debater, para discutir um assunto que hoje é cada vez mais sério. saúde mental dos motoristas, motoristas profissionais, eu cito aqui caminhoneiros, motoristas também do transporte urbano, motoboys, taxistas, condutores de veículos do Uber e outros aplicativos, nós vamos nos reunir para debater a questão da saúde mental. É fato que, por conta da contaminação do coronavírus, por conta, muitas das vezes, do atraso, do atraso na vacinação destes profissionais, que muitas das vezes foram preteridos, foram esquecidos, os caminhoneiros é um exemplo disso, por conta das dificuldades econômicas, aumento do combustível, a baixa procura, muitas das vezes, no caso do motorista, do transporte urbano, ônibus superlotados, e eles, muitas das vezes, são o verdadeiro para-raio dos problemas dos passageiros. muitos estão saindo do trabalho também com seus estresses e acabam descarregando o motorista. E nós vimos recentemente numa reportagem da TV Record um motorista que simplesmente parou, puxou o freio de mão do ônibus e o abandonou com os passageiros e chorou, dizendo, eu não aguento, eu não estou em condições de trabalhar. E nós, enquanto parlamentares, o que podemos fazer? Por isso, estamos convidando profissionais da área médica, psicólogos que participarão conosco desta audiência, sindicatos, profissionais do segmento, para que, nesta reunião, nesta audiência pública, do dia 22 de junho, às 14 horas e 30 minutos, aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no plenarinho, nós, aliás, no plenário José Alencar, nós estaremos reunidos e abrindo aqui as portas para receber, ouvir, debater, discutir e levar também, quiçá, soluções, apoio a esta classe tão necessitada e tão importante do nosso Estado. É o caso do caminhoneiro também, que transporta a riqueza de um lado para o outro. e todos os demais segmentos também tão importantes. Por isso, reforço o convite, quarta-feira, dia 22 de junho, às 14h30, no auditório José Alencar, audiência pública para debater e discutir a saúde mental dos motoristas profissionais no Estado de Minas Gerais. Por hoje, são essas as minhas palavras, senhor presidente, e fico agradecido. Boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Charles. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Na sua ausência, com a palavra, deputado Bartô. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Hoje vim aqui porque o plenário mais cedo acabou bem rapidamente, não deu para fazer a declaração de votos. Estive votando contrário a alguns projetos que trouxeram aumento de salário, e aqui já sou conhecido como deputado que vota contra todos aumentos de salário. O único aumento de salário que eu votei a favor foi no caso do aumento de forma imparcial, de forma para todos, aquele aumento de 10% para todos os executivos, foi o único que eu votei a favor. Então, só aqui realmente confirmar toda a nossa postura e coerência com relação a essa questão de salários. A outra questão também, presidente, a respeito das máscaras sendo voltadas a serem exigidas aqui em Belo Horizonte. Acredito que isso seja um retrocesso, uma questão que já foi vivenciada, não tem nenhuma questão científica por trás disso, não há nenhuma medida que controle essas questões e passa por cima de liberdades individuais. Acho que aqui na Casa Meia nós estamos vendo aqui todo mundo de máscara, só umas duas ou três pessoas sem máscara aqui agora no plenário, e tem que ser assim, quem quer usar máscara, fique à vontade para usar, quem não quer usar máscara simplesmente não use. Não estamos em estado de emergência, mas para que haja toda essa sanha através das máscaras, as condições estão sob controle, não tem porquê um Estado estar crescendo sobre as liberdades do indivíduo. Então, é só demonstrar aqui todo nosso ardor, nossas angústias aqui de ver um Estado se crescendo para cima das liberdades individuais. Então, fica registrada aí a minha questão de repúdio a essa decisão da Prefeitura de Belo Horizonte, assim como a gente vê decisões de outras prefeituras específicas para escolas, que faz sentido nenhum, está liberado no show, está liberado nos estádios, está liberado nos ônibus, mas para escolas não, ainda mais as crianças que quase não foram afetadas por conta dessa pandemia de forma na saúde. Então, enfim, só deixar registrada aqui nossa palavra, presidente. Obrigado. com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Muito bem, então, uma boa tarde a todas e a todos. Presidente, hoje eu quero falar sobre uma conterrânea de São João del Rei. Eu sempre falo aqui dos nossos conterrâneos, inclusive o nosso mais ilustre conterrâneo, Tiradentes, um dos nossos importantes líderes da Inconfidência Mineira. Mas hoje eu quero falar de uma outra conterrânea que talvez não seja tão conhecida da maioria do público. eu estou me referindo à Inha Chica, ou à Santa Inha Chica. Hoje, presidente, 14 de junho é o dia de Inha Chica. Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Inha Chica, nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João do Rei, em 1810. Ela foi beatificada em 2013, se tornando a primeira leiga brasileira declarada beata pelo Vaticano. Ela viveu a maior parte da sua vida em Baipendi, no sul de Minas Gerais. Órfã desde a infância, Inha Chica dedicou sua vida para a caridade, ajudando todos que a procuravam. A fama de sua fé se espalhou, atraindo pessoas de vários lugares que ia até Baipendi, procurando seus conselhos e auxílios. Mulher negra e analfabeta, Inha Chica é um importante símbolo para a cultura são joanense. O Distrito do Rio das Mortes é hoje local de peregrinação de fiéis que visitam a capela construída onde a beata nasceu e a pia onde foi batizada. Já a Baipendi recebe milhares de férias todos os anos que busca auxílio na fé em Inha Chica. Então, faço aqui essa homenagem à Santa Inha Chica, nossa conterrânea de São João del Rei, mas que passou a maior parte da sua vida em Baipendi, no sul de Minas Gerais. Vamos considerá-la filha dessas duas cidades e que tem aí comprovado vários milagres e dessa maneira reconhecido pelo próprio Vaticano que a reconhece então como a primeira leiga brasileira declarada beata. Esse é um ponto aqui da minha fala que é importante, trazer um pouco da questão da fé, da espiritualidade em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo nos dias atuais em nosso país. O segundo ponto aqui da minha fala, presidente, é a respeito da notícia que recebi de que o governador Romeu Zema teria publicado nas suas redes sociais, me parece que no Twitter, que estava publicando um decreto de tombamento da Serra do Curral. É, o governador Romeu Zema está dizendo que vai fazer um tombamento por decreto da Serra do Curral. Vamos lembrar essa luta, pessoal? Essa luta em defesa da Serra do Curral aqui na Assembleia não é de hoje. Não é de hoje. Quero lembrar que o deputado Mauro Tramonte coletou a assinatura de nós, deputados parlamentares, protocolou uma PEC para garantir o tombamento da Serra do Curral. Eu sou um designatário. Tive a oportunidade de ser o relator dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, onde nós demos o nosso parecer favorável ao tombamento. E agora o projeto ele volta a tramitar na casa, inclusive foi instituída a Comissão Especial da PEC para que a gente possa trazê-la às condições de poder ser votada aqui no plenário. Aí o que o governador Romeu Zema, aquele que defendeu a mineradora, que defendeu a mineradora, faz agora. Como a repercussão está muito grande e o governador está se desgastando, fazendo uma defesa veemente da mineradora, ele corre, vendo o movimento que a Assembleia faz, ele corre para tentar chegar na frente, usurpando, usurpando uma pauta que em nome do povo de Minas Gerais Assembleia está trabalhando para dizer, olha, fui eu que garantiu o tombamento e a proteção da serra. Eu quero resgatar aqui uma matéria do jornal Estado de Minas, do dia 17 de maio de 2022. O título é Romeu Zema volta a defender mineração na Serra do Corral. Entre outras coisas, abre aspas, eles trazem a fala que o chefe do Executivo fez uma analogia a uma pessoa que comprou um terreno para construir uma casa, mas não pôde porque o governo não autorizou. Abre aspas, eu acho que você ficaria muito indignada porque se você fez tudo certo, de boa fé, está cumprindo a lei, porque eu não vou dar autorização para você construir a sua casa, fazendo uma analogia da construção da casa com atividade minerária. E mais adiante, ele diz, a empresa fez um processo que está dentro da legalidade, segundo a minha equipe técnica, que eu confio, confio muito, são pessoas muito capacitadas, mas se alguém provar que não é legal, nós vamos rever sim. Eu não sou dogmático, não sou dono da verdade, complementou o governador. Olha, já há tempos a gente vem denunciando, tivemos audiência pública aqui na Assembleia, onde ficou demonstrado um conjunto de irregularidades nesse processo, um conjunto de irregularidades, inclusive, a fala de um dos membros do Conselho, que na madrugada aprovou a atividade com o voto contrário dele, disse e explicou porque foi contrário. Um conjunto de coisas não tinha sido observado nesse processo. Ficou claro o impacto ambiental que teria em Belo Horizonte, ficou claro ameaças às reservas naturais naquele momento. E a Assembleia, então, sempre em consonância com o clamor da população, sempre observando os aspectos de interesse público do Estado de Minas Gerais, sempre observando o caráter legal de tudo aquilo que diz respeito ao povo de Minas Gerais, entra nesta luta junto com a população, com os ambientalistas. Olha, não é de hoje que tem sido a Assembleia que tem tido a atitude, a proatividade de ouvir o povo de Minas Gerais. Vamos lembrar que no acordo da Vale do Rio Doce, o governador não incluiu os municípios nas compensações e se é uma compensação ao povo de Minas Gerais, claro, abre parênteses, sem prejuízo de outras ações que diz respeito a impacto em Brumadinho e outras áreas mais diretamente afetadas, mas na compensação ao povo de Minas Gerais, como que os municípios mineiros não estão? Como que o povo de Minas Gerais que vivem nos municípios mineiros não estão para receber esta compensação? A Assembleia Legislativa diz que temos que incluir os municípios e os municípios foram incluídos e o governador não queria. Vocês se lembram disso? Ele não queria. De novo, pandemia, no meio da pandemia, a Assembleia vem e faz a defesa de que Minas tinha que criar também um auxílio emergencial para socorrer as pessoas. O governador não queria. Quem o fez? Força Família, R$ 600, quem o fez? Assembleia Legislativa. Congelamento do IPVA, deputado doutor Jean, congelamento do IPVA. O governador queria de um jeito, daquele negócio meio estranho, a Assembleia vai adiante e a Assembleia diz e faz o congelamento do IPVA. E o governador foi à justiça contestar. Agora, novamente, a Assembleia, ouvindo o povo de Minas Gerais, protegendo o nosso patrimônio, em defesa da Serra do Corral, inicia um processo importante, além das atividades que todos nós, deputados, temos participado, públicas, em defesa da Serra do Corral, inicia aqui a tramitação de uma PEC importante para proteger a Serra do Corral. O governador, impactado pela repercussão negativa que ele sofreu, inclusive, vamos lembrar que houve mudança no IEFA, ele troca o presidente do IEFA para uma sobrinha do dono da mineradora. Vamos lembrar disso? E aí ele vem, olha, o governo agora vai fazer o tombamento, mesmo que parcial, provisório, da Serra do Corral. Então, o governador, ele não tem posição. É uma bananeira, se o vento soprar para cá, vai para cá, se soprar para lá, vai para lá. Defendia a mineradora, disse que ela cumpriu tudo certinho, bonitinho, aí agora não, que tem que correr para defender a Serra do Corral. As pessoas não sabem em que acreditar, quando o governador diz. Então, eu quero dizer que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, através da sua ação, através do seu movimento, dos seus deputados, dos seus parlamentares, coloca o governo em situação de ter que adotar e tomar medidas. E vamos lembrar, isso não está publicado no Diário Oficial, e não é garantia absoluta de que não vai ter atividade minerária. Como é que vai ser isso? Nós queremos ver o teor, o conteúdo deste decreto. Então, o que a gente tem feito aqui, deputado, deputadas, é dizer que a gente não vai aceitar o discurso engana-bobo, discurso que vai pegar e enganar os desavisados. Nós não, nós estamos acompanhando isso, nós vamos dizer para o povo de Minas Gerais o que está acontecendo. Tenho percorrido muito o nosso Estado, viajei muito essas últimas semanas, estivemos juntos no Vale do Jequitão, no Vale do Mucuri, estive no Campo das Vertentes, estive na Zona da Mata, estive agora o governador Valadares, e a gente vai andar para conversar com as pessoas, acompanhando o pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil, para a gente conversar e ouvir as pessoas. E é um negócio surpreendente, que a gente começa assim, a reunião assim, gente, como é que está? Está bom? Está mais ou menos, deputado, está assim, eu falo assim, vem cá, aqui na sua região, entregaram hospital? Não, não tem hospital, ninguém entregou hospital para nós, não. Posto de Saúde, alguém entregou? Algum posto de Saúde? Não, também não. Entregou para vocês casas populares? Não, não tem também não. E pelo menos um quilômetro de asfalto? Deputado, não está tampando nem buraco, como é que vai entregar um quilômetro de asfalto? E aí, vocês acham que está bom? É, pior que é mesmo, não está bom mesmo não, está ruim. Muito me surpreende que agora, faltando três meses das eleições, o governo, ele não faz entregas, ele faz anúncios, anúncios que normalmente a gente faz no início de mandato, ou vamos dar um desconto lá no meio do mandato, estão sendo feitos, faltando três meses para a eleição, três meses. E há pessoas que se contentam com isso, gente, não dá, está acabando o governo, a hora do anúncio tinha que ter sido lá atrás. Ah, mas porque estava arrumando a casa. O quê? Arrumando a casa? Vou repetir, já herdou um Estado que não pagou a dívida com a União de 9 bi por ano, da liminar do governo passado, aumentou a arrecadação através do ICMS, recebeu o dinheiro de precatório do antigo Benjo, vendeu a folha de pagamento para o Itaú, recursos do governo federal, veio uma fortuna para a saúde. Olha, espera aí, espera aí, para não dar conta de tampar buraco? E agora, faltando três meses, olha, vamos anunciar a obra de pavimentação da rodovia tal, vamos anunciar que vai começar o tapa-buraco, vamos anunciar. Nós não precisamos de anúncio, precisa de efetividade, se não fez até agora, não vai fazer mais e não adianta fazer na correria de qualquer jeito que o povo não vai comprar, porque o povo é desconfiado, o povo sabe que ano eleitoral, sempre as coisas vêm precedidas de um interesse, que é o interesse do voto. Então, a gente está rodando, está conversando com o povo e o povo está dizendo, o negócio está meio complicado, olha, não cuidou do servidor, não cumpriu os acordos com o servidor, vai à justiça contra a educação, contra os acordos que fez com o servidor, não gosta de servidor, não gosta, não entregou um posto de saúde, não entregou um hospital, não entregou uma casa popular, não entregou uma escola, não entregou um palmo de asfalto, no tampa-buraco de Minas Gerais. Quer dizer, fez algumas maldadezinhas, como o aumento da conta de água e da conta de esgoto para o povo. Isso aí tem, isso aí tem. Então, o povo de Minas Gerais, na hora que para para pensar e refletir, fala, mas é mesmo, esse negócio, olha, nós não podemos nos contentar com nada que seja menos do que o direito do povo de Minas Gerais. E aí nós vamos conversar com o povo sobre o que nós estamos vivendo, está certo? Então, eu quero aqui dizer o seguinte, olha, e aí eu estava falando sobre a Serra do Corral, que aí agora o governo fala que vai fazer o tombamento para o decreto. O governo já podia ter resolvido isso aí há mais de um ano. Membros do Conselho de Patrimônio já vinham cobrando o governo para que pautasse o processo de tombamento há mais de um ano. O governo tampou os ouvidos. E aí quando o povo se revolta, ele corre agora para dizer, não, vou fazer o tombamento para o decreto. Há mais de um ano isso já poderia ter sido resolvido. E o máximo que o governador fez, tirando o ato de hoje, desesperado, era dizer que a mineradora cumpriu tudo certinho, que tinha que minerar lá na Serra do Corral. Então, encerra esse assunto dizendo que aqui não, nós não vamos comprar essa não. Por fim, eu quero aqui dizer para os colegas que teremos aí uma, para não dizer que tudo é notícia ruim, teremos uma importante visita em Minas Gerais no dia de amanhã, 15 de junho. estaremos recebendo o presidente Lula em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O presidente Lula estará para conversar com o povo, reencontrar amigos, reencontrar lideranças e vai ser um grande evento, um grande evento na Unitri, na Universidade do Triângulo, às 17 horas e a expectativa de milhares de pessoas estarão presentes para ouvir o presidente Lula, para a gente falar de futuro, falar de esperança, falar de como que a gente faz o Brasil voltar a sorrir e o Triângulo Mineiro e Uberlândia conhece muito bem o que foi o governo do presidente Lula, Rede Samu, Programa Mais Médico, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, ampliação da Universidade Federal do Triângulo, enfim, podia citar aqui um monte de geração de emprego e renda e por aí vai. Então, o Lula quer falar de um tempo, de um período que esse país era feliz, que esse país prosperava e nós queremos esse Brasil de volta. Nós vamos salvar o Brasil, o Brasil foi sequestrado e nós vamos salvar o Brasil. O presidente Lula quer falar um pouco sobre isso. e o pré-candidato ao governo, Alexandre Calil, estará acompanhando. Ele que apoia o presidente Lula em Minas Gerais estará junto porque também queremos falar de uma nova perspectiva para Minas Gerais. Já falei de tanto problema aqui, né? Então, quer dizer, problema todo mundo já sabe, já conhece, hora da gente falar de futuro. Então, estamos juntos aí nessa importante caravana que quer pensar Minas e quer pensar o Brasil. Obrigado, presidente e aguardo os amigos e amigas do Triângulo Mineiro amanhã nesse grande evento por Minas e pelo Brasil. Muito obrigado, deputado Cristiano. Deputado Carlos Henrique, poderia, por gentileza, presidir aqui para fazer uso da palavra? Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas deputados aqui presentes, aqueles que nos assistem de maneira remota, participando dessa reunião, colegas servidores dessa casa, a todos os que nos assistem pela TV Assembleia, muito boa tarde a todos os mineiros e mineiras. Senhor presidente, eu gostaria, primeiramente, de pedir um minuto de silêncio por dois amigos que perdemos a semana passada na minha cidade, na nossa querida Itaubim, Reinaldo Rodrigues Dias, um senhor trabalhador rural, fundador do partido, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores na nossa cidade, uma liderança histórica no movimento da agricultura familiar, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E também pedi um minuto de silêncio por um outro amigo, um comerciante que muito ajudou o desenvolvimento da nossa cidade, Itaubim, o senhor Odelito Tom Gomes de Oliveira, conhecido carinhosamente como PIN, que nos deixou no dia 6 do 6. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio, senhor presidente. É regimental, pedido de um minuto de silêncio proferido pelo deputado doutor Jean Freire. Obrigado. 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 Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a enfermagem, sobre a questão de saúde de uma maneira em geral. Mas subo hoje aqui mais uma vez para falar desta classe a qual eu me orgulho de fazer parte. Eu tenho CRM, mas também eu tenho COREM. Eu já fui atendente de enfermagem. Então, eu queria chamar a atenção e vejo às vezes companheiros falarem sobre a questão de uso de máscara que está retornando a ser obrigatório usar em ambientes fechados. E nós usamos esse microfone e a TV Assembleia é transmitida em tantas cidades e a nossa fala é de uma responsabilidade imensa. E nós que vivemos a pandemia em vários aspectos e a enfermagem talvez tenha sido uma das classes que mais esteve tão perto. estima-se que um terço dos profissionais mortos da saúde tenha sido no Brasil. muita gente faleceu muita gente deputada Celice perdeu entes queridos. Não foi fácil ver colegas na área de saúde passar pela doença como não foi fácil ver qualquer um qualquer uma mas ver aqueles profissionais dobrando o plantão ter muitas vezes que sair de uma instituição trabalhar em outra muitas vezes chegar em casa e fazer jornada tripla cuidar dos filhos cuidar do lar a maioria dos profissionais de enfermagem são mulheres não foi fácil ter que colocar em ventilação mecânica colegas da área de saúde não foi fácil ver técnicas de enfermagem ver profissionais de enfermagem que dias antes estavam no plantão conosco e a gente ficar ao lado do leito muitas vezes sabendo que naquele momento não tínhamos mais nada o que fazer pelaquela colega que estava ao nosso lado atendendo tantos e tantas e nos últimos anos se tomou uma proporção imensa a luta da enfermagem pelo piso salarial no país em minas gerais quero aqui parabenizar todos e todas que participaram dessa luta os auxiliares os técnicos os enfermeiros o corém que fez uma belíssima luta o sindicato todas as instituições as instituições que participaram dessa luta agora muitas vezes a gente vê alguns perguntando votou o piso e o dinheiro vai sair de onde mas não tem o dinheiro será que é essa a resposta que o técnico que o auxiliar que o enfermeiro espera ou ele espera de nós autoridades das instituições dos governos principalmente que o dinheiro tem se nós olharmos colegas deputados e deputadas o dinheiro tem olha quanto recurso desviados no Ministério da Educação quanto iriam desviar na compra de vacina mas para valorizar aqueles principalmente que ficaram na linha de enfrentamento aí é simples falar o dinheiro não tem eu costumo dizer e vinha dizendo várias vezes nessa tribuna se a enfermagem não sair valorizada desse processo de pandemia dificilmente conseguirá ser valorizada mas aí a gente é surpreendido com a fala do governador dizendo que se referindo ao piso salarial da enfermagem como um privilégio como um mercado paralelo olha na enfermagem agora tem mercado paralelo paralelo é o trabalho que eles fazem no dia a dia que vai além das suas funções aí é paralelo não existe ao meu ver quem sabe mais lidar com a arte de cuidar do que a enfermagem a enfermagem sejam técnicos auxiliares enfermeiros enfermeiras sabem lidar com a arte de cuidar cuidam de homens mulheres e de almas com verdadeira maestria só quem está no dia a dia ali e vê que o tratamento a cura vai além de medicações então senhor governador não é privilégio não é mercado paralelo eles merecem o piso sim senhor mas merece além disso merecem sobretudo respeito ontem eu estava de plantão e eu presenciei vários colegas da enfermagem falar dessa fala e aí a gente não pode se calar eu como parlamentar como médico como um profissional também que detém o corém eu não posso me encalar a enfermagem pede mais que aplausos a enfermagem pede mais do que o piso a enfermagem pede respeito porque o que a gente espera de uma autoridade é que no mínimo ela fala vamos dialogar vamos conversar e eu queria depois saber uma queria uma resposta porque foi dito que Minas paga além do piso salarial o que não é verdade o que não é verdade eu não espero essa resposta de nenhum órgão mas de você profissional da enfermagem que está me ouvindo seja profissional do governo seja profissional de instituições você me responde Minas paga o piso salarial foi esse o motivo que vocês que nós porque eu também fui fomos para as ruas cobrar o piso salarial então já passou da hora de dar essa resposta e chega de dizer e de ficar só perguntando de onde vem o dinheiro chega de dizer isso o problema está estabelecido do ponto de vista que a vida inteira eles não foram valorizados é um absurdo é vergonhoso um técnico de enfermagem ganhar em um mês com todo respeito e com todo merecimento que eu como médico acho e defendo que a classe médica tem mas ganhar durante um mês o que basicamente o médico ganha num plantão não tem que diminuir o do médico tem que valorizar a enfermagem os técnicos auxiliares e enfermeiros então fica aqui não simplesmente a minha solidariedade à enfermagem é muito fácil colegas deputados e deputadas nós usarmos esse termo solidariedade falar que somos solidários a uma causa é muito fácil difícil é ir lá para frente difícil é abraçá-los e dizer nós estamos juntos por isso eu quero pedir também aos nossos conselhos de medicina que encampem essa luta trabalhar em equipe não é só na hora de atender o paciente trabalhar em equipe não é só na hora do ato cirúrgico do ato da consulta de qualquer ato de atendimento ao paciente trabalhar em equipe é ter empatia e se colocar do lado do técnico do lado do auxiliar da auxiliar do enfermeiro do fisioterapeuta que é outra classe que merece respeito isso é trabalhar em equipe não é só na hora de atender o paciente que a gente usa de uma maneira muito bonita fala olha que bonita a saúde trabalha em equipe e na hora que o colega da enfermagem o técnico não é valorizado então que essa fala não se repita senhor governador e a todos os profissionais da enfermagem preste atenção nisso venha de onde vier preste atenção nessas falas que isso não venha se repetir a maior autoridade do estado dizer que vai chegar a hora de trocar enfermeiros por técnicos porque fica mais barato é desvalorizar senhor presidente as duas classes as duas profissões de técnicos e de e de enfermeiros nós não temos que pensar no mais barato isso é investimento então eu quero deixar não simplesmente a minha solidariedade mas dizer para os colegas que assim que eu os tenho da enfermagem a nossa luta o nosso tempo no dia a dia muito obrigado obrigado deputado doutor Jean Freire devolvendo a condução dos trabalhos dessa casa a vossa excelência não havendo os oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião o presidente da Assembleia Legislativa no uso da competência que ele é conferida pelo inciso 1º do artigo 235 do regimento interno e tendo em vista a disposição do inciso 21º do artigo 62 e o inciso segundo do parágrafo 1º do artigo 78 da constituição do estado comunica a existência de vaga de conselheiro do tribunal de contas do estado de Minas Gerais em virtude da aposentadoria do conselheiro Sebastião Elvécio Ramos de Castro a presidência informa ainda que nos termos do inciso segundo do artigo 235 do regimento interno o prazo de 10 dias úteis para a inscrição dos candidatos ao preenchimento desta vaga terá início amanhã dia 15 de junho encerrando-se no dia 30 de junho de 2022 mesa da Assembleia 14 de junho de 2022 a presidência nos termos parágrafos segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei complementar número 17 2015 do deputado sargento Rodrigues ao projeto de lei número 75 2021 do governador do estado por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privada do governador do estado mesa da Assembleia 14 de junho de 2022 a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 11.291 11.294 11.296 11.300 2022 da comissão de segurança pública 11.316 2022 da comissão de esporte publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 14 de junho de 2022 a comissão de agropecuária comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 8 do 6 de 2022 a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 15 às 14 horas com a do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são três horas até a próxima